Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal ainda, cara, seja muito bem-vindo, vai lá, já se inscreve. E muito obrigado a todos que estão retornando à casa, vou pedir para vocês já deixarem aquele like maroto, beleza? Vídeo de hoje vou comentar sobre um tema que vira e mexe é polêmica na internet, que é o Meet & Greet. E na tradução literal, conhecer e cumprimentar. Esse Meet & Greet aí tem sido adotado por muitos artistas nacionais e internacionais, onde você paga uma continha módica e você tem um contato ali com o seu artista favorito, você pode pegar um autógrafo, você pode tirar uma foto, então vou comentar sobre esse tema aí hoje. Bom galera, antes de mais nada eu gostaria de pedir a vocês para deixar nos comentários a opinião de vocês sobre os Meet & Greet. Porém, vou pedir também para vocês fazerem isso aí com muito respeito e sem ofensas, porque se você fizer de forma ofensiva, eu vou ser obrigado a deletar o seu comentário, beleza? Bom, eu gostaria de deixar claro também que eu não tenho nada contra o Meet, pelo contrário, eu sou a favor, já fiz alguns com algumas bandas que eu curto e eu acho que é válido, desde que a pessoa que está fazendo aquele Meet ali, ela tenha na cabeça que você está indo ali, que o cara, o artista no caso, a banda, o cara não vai ser o teu brother, o cara não vai ficar ali meia hora trocando ideia com você e você tem que ir já sabendo que você vai lá, você vai tirar a sua foto, você vai pegar o seu autógrafo, que é tudo muito instantâneo, cara. Então você tem que avaliar, antes de você fazer, você tem que avaliar se aquilo ali vale a pena ou não. No meu caso, cara, eu já fui com isso em mente e para mim, cara, todas as vezes valeram a pena e em nenhuma das ocasiões eu não passei por nenhum mal-estar, vi algumas situações constrangedoras nos Meetings que eu participei e eu vou dividir essa experiência aí com vocês, porém, eu acho que se você seguir aquelas regras ali que já são impostas pelas próprias produções dos artistas, você tiver na cabeça que vai ser tudo muito rápido, você vai ter a oportunidade de chegar perto do cara ali, você vai apertar a mão dele e tal, você vai tirar a sua foto, vai pegar o seu autógrafo, mas é tudo muito rápido. Se você tiver consciência disso e você achar que vale a pena pagar aquele valor, eu acho que vale a pena você fazer. Então eu vou contar um pouquinho das experiências que eu tive aí com os Meetings. Eu já fiz Meet and Greet com o KISS, com o Chris Culley, que é guitarrista do KISS, com o Xtreme, com o Megadeth e com o Black Label Society. Então, de todas essas oportunidades aí, foi uma experiência diferente, eu vi coisas diferentes, as regras foram diferentes também, e aí eu vou comentar aqui com vocês. Bom, vou começar falando do KISS, porque eu fiz duas vezes com o KISS, e é a banda que eu mais gosto, então eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que foi com o KISS. O KISS, você recebe um e-mail, eles explicam ali como é que vão ser as regras, explicam o horário que você tem que chegar, normalmente é antes do show, é feito antes do show, então eles marcaram ali um horário tipo 4 horas antes, marcaram o ponto de encontro, eles identificam a galera que vai participar do meeting, e aí eles levaram, no caso do KISS, eles levaram a gente até o local onde seria feito. O KISS, ele tem um diferencial, eles fazem uma apresentação acústica antes, mas ao menos 45, 50 minutos, né? É um valor mais salgado, mas você fica ali bem próximo, cara. Eu lembro que a segunda vez que eu fiz, foi em Belo Horizonte, primeira vez eu fiz no Rio de Janeiro, tinha muita gente, tinha cerca de 100 pessoas, era bastante gente, já em Belo Horizonte tinha aproximadamente 30 pessoas, então assim, o número de pessoas era bem menor, e eu fiquei muito perto dos caras ali no show acústico, né? A ponto do Tommy Taylor esticar a mão e me entregar a palheta dele. Aplausos 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 Tomi, como vocês pensam sobre a minha roupa? Eu amo! Vamos tirar uma foto juntos! O do Kiss foi o seguinte, eles fazem aquele show acústico ali, quando acaba, eles passam, cada um dos fãs ali que pagou o meeting, eles vão um por um e eles tiram fotos, eles autografam itens, você tem direito a levar dois itens, então eles fazem um autógrafo, eles tiram, mas assim, é tudo muito rápido, eles param ali na sua frente, eles tiram a foto com você, eles dão aquele autógrafo e já passam para outro, né? Segundo essas deles vão acompanhando. Cara, eu lembro que inclusive orientaram a gente que não podia botar a mão nos caras, e cara, não teve nada disso, eu apertei a mão de todos eles, o Dini Simons me abraçou, e não teve nada dessa presepada aí, conforme foi aquela polêmica lá da Avril Lavigne, quando teve aqui no Brasil, que não podia encostar na Avril Lavigne, muitas vezes a produção, a própria produção do artista, ela coloca uma série de regras, uma série de protocolos, que os próprios artistas quebram isso aí. É óbvio, você não vai chegar pulando em cima do cara, se pendurando no pescoço do cara, mas eu acho que apertar a mão, sair não tem problema nenhum, né cara? O Dini Simons mesmo foi ele mesmo que me abraçou, cara. Então, o Dave Moussene mesma coisa, o Dave Moussene me abraçou quando encontrei, fiz dois meetings também com o Megadeth, o Dave Moussene me abraçou em ambas as ocasiões, e a produção fica botando uma série de regras, eu acho até que para evitar que as pessoas tenham certas atitudes exageradas, né? Bom, então deixa eu continuar contando no meeting do Kiss, eles vão ali passando por todo mundo, quando acaba ali, quando eles acabam de passar por todo mundo, eles saem, a produção avisa que duas horas depois eles vão retornar maquiados para você poder fazer a foto oficial. Então essa foto aí, ela é feita por um fotógrafo da banda, e faz aquela forma, aquela fila lá, e vai passando, é tudo instantâneo, tá galera? Você vai indo ali naquela fila, chega na sua vez, você pode deixar sua mochila lá de lado, ficam dois seguranças nas pontas, mas cara, em nenhuma das ocasiões, nenhum meeting que eu fiz, eu vi aquela situação lá do... que foi conforme o Justin Bieber lá, que as meninas iam tirar uma foto com ele, e o segurança praticamente ia arrancar a garota lá do lado do Justin Bieber. Quando eu fiz, não teve nada disso. Óbvio, você chega lá e você sabe que é rapidinho, você cumprimenta os caras, se posiciona ali, o fotógrafo avisa, você tira... São duas fotos que são batidas, em todos os meetings são duas fotos, você tira as suas fotos e ali você já sabe que você tem que meter o pé, você não vai parar para ficar trocando ideia com os caras, né? Então todo mundo obedeceu isso aí e foi tranquilo, tá? Em ambas as ocasiões, foi assim que funcionou. Eu fiz também um meeting com eles no Cruzeiro, mas aí é um pouco diferente, isso eu vou contar em um outro vídeo. No Megadeth, o Megadeth já teve umas regrinhas diferentes que não teve, não quis, não quis você ter permitido fotografar e filmar, durante o show acústico você pode, enquanto eles estão autografando você pode ficar tirando foto, pode ficar filmando, é tudo liberado. O Megadeth, não sei por qual razão, eles não permitem que você, durante o meeting, você fique filmando e fotografando. E aí eu presenciei uma situação constrangedora no meeting no Megadeth em São Paulo, onde o rapaz lá que estava participando do meeting, ele tentou filmar e o segurança chegou no cara até de uma forma agressiva, mandando o cara baixar o celular para não filmar. Foi até uma situação constrangedora para quem estava em volta, mas a gente já sabia das regras, né? Então, foi só isso aí também. Mas aí no Megadeth, você não tem direito a levar nada para eles autografarem, eles não autografam nada na hora, é só foto, porém, você ganha um set list autografado e você ganha a credencial. Se eu não estou enganado, no Megadeth eu acho que são só esses aí os itens que você ganha. Mas com o Megadeth, cara, eu tive a oportunidade de passeio, não foi aquele negócio, é rápido, é quase que instantâneo, mas eu pude ir lá, cumprimentei o que no caso eu fiz agora recentemente, né? Então, cumprimentei o Kiko Loureiro, cumprimentei o Dirk, o Batera, cumprimentei o David Ellison, o Dave Mustaine, mesma coisa. Pude trocar meia dúzia de palavras com o Dave Mustaine, e o cara me abraçou e foi super gente boa. Porém, tem um detalhe, né, cara? O Dave Mustaine, fora de meet and greeting, você não adianta, cara. E aí, eu não tenho nada contra quem faz esse tipo de coisa, de ir para a porta de hotel, de correr atrás do artista em aeroporto, cada um faz o que quer, eu não julgo ninguém. Porém, o Dave Mustaine, atualmente, ele não atende, cara. Quem vai para a porta de hotel, quem corre atrás dele em aeroporto, ele anda com segurança e ele não atende, ele nem olha. Pode chamar o nome dele, pode botar disco na cara dele, ele nem olha. O David Ellison, se você encontrar com ele no aeroporto, tem um amigo que encontrou com ele no aeroporto aqui no Rio, a única coisa que ele falou é que ele não queria tirar foto, mas ele autografou os CDs do cara. Então, tem esse detalhe também, né, cara? No meeting, o cara foi super amável. Agora, você tentar encontrar com ele na rua, já fica mais complicado. Eu fiz duas vezes também o meeting com Black Label, com o Zack Wilde. Cara, o Zack Wilde, de todos esses artistas aí que eu encontrei, o Gene Simmons e o Zack Wilde foram os caras mais simpáticos de todos, os caras mais solícitos. O Zack Wilde, ele fez selfie comigo, o cara trocou ideia, ele tirou uma palheta do bolso dele e me deu. E é o mesmo esquema, eles pedem para você, eles passam um e-mail antes, pedem para você chegar em um determinado horário lá antes do show, a galera entra, não pode filmar, não pode fotografar, você faz a foto com eles e depois eles autografam um item, o Black Label Society, eles autografam um item. E aí, no final do meeting, o Zack, ele agradece a galera ali, ele fala com a galera, e aí, normalmente, quem chega nele e pede para tirar uma selfie, ele tira, cara. E ele tirou selfie comigo essas duas vezes aí que eu fiz o meeting, eu tirei a foto lá com a banda e tirei a foto com ele também, o cara foi super solícito. Ele tem um segurança lá, o cara que é o fiel escudeiro dele, que fica lá no show, aquele cara insuportável, cara, mas fora isso, o Zack Wilde é um cara muito solícito e eu não tive problema nenhum também. Presenciei uma situação também no meeting do Zack Wilde, no meeting do Black Label Society, o cara foi tentar passar por detrás da mesa para alguém tirar uma foto dele e esse cara tomou um esporro também lá do segurança do Zack Wilde, mas assim, ele já sabia das regras, ele sabia que ele não poderia fazer isso, né? E aí, acabou passando por uma situação constrangedora também, mas foi só essa a situação. Fiz um meeting com o Bruce Kulick, do Kiss, o mesmo esquema, tinha que chegar um pouquinho antes do show, o cara foi super solícito, show de bola, você podia levar três itens para autografar, eu lembro que eu levei seis e eu pedi para ele escolher, eu perguntei para ele, inclusive, qual que era o álbum do Kiss que ele tinha tocado, que ele tinha gravado, que ele mais gostava, ele me falou que era o Revenge, que ele autografou para mim, e aí eu lembro que eu levei seis capas de CDs e deixei por conta dele, cara, falei, olha, você pode autografar aí o que você achar melhor, tá? E ele acabou autografando quatro porque eu estava com uma camiseta que tinha uma pintura dele no rosto dele, assim como outros guitarristas que passaram pelo Kiss, ele gostou muito da camisa, ele pediu para o empresário dele tirar uma foto comigo mostrando a camisa, e ele acabou autografando quatro CDs para mim, depois um outro amigo meu subiu também, ele não tinha levado nada para autografar, e ele acabou autografando os outros dois CDs que ficaram faltando. Mas assim, o do Bruce Cullick também foi sensacional, o cara foi muito amável, pude trocar uma ideia um pouco maior com ele também, foi bem legal também. E por último, cara, fiz um meeting de uma banda que eu gosto muito também, que é o Xtreme, mesma coisa, a gente já sabia das regras, estava entrando de três em três pessoas, você não podia fotografar e não podia filmar, mas você poderia levar algum item para ser autografado, eu levei o Pornography, que é um dos álbuns mais famosos do Xtreme, um dos álbuns de maior sucesso, eles autografaram para mim também, você podia levar instrumentos, algumas bandas não permitem, se eu não estou enganado, o Black Label e o Kiss, eles não permitem que você leve instrumentos, o Xtreme permite que você leve instrumentos para autografar. E fiz a foto oficial que eles autografaram, e aí você ainda ganha um pôster autografado também por todos os integrantes. Bom galera, os valores, eles são variáveis aí, de acordo com as bandas, é óbvio, o mais caro é o Kiss, e o mais barato foi o do Bruce Kulick, depois se eu não estou enganado, foi o do Black Label Society e depois do Megadeth. O Black Label Society no Megadeth, por incrível que pareça, não é nenhum absurdo não, cara, é coisa de 100 dólares, 120 dólares, é alguma coisa assim. É óbvio que para os padrões brasileiros, só acaba sendo uma quantia elevada, fica até mais caro que um ingresso. Mas se a gente parar para pensar, o pessoal dos Estados Unidos não é um valor tão absurdo assim. O Meet do Kiss é bem mais caro, porém ele te dá aí uma oportunidade de você interagir com os caras bem maior. Ainda tem um show acústico também. Gostaria muito de ter feito o Meet com Ozzy Osbourne, que é um artista que eu admiro muito também, mas cara, eu não tinha condição de fazer, e por isso eu falo que eu não recrimindo, se você tem condição de fazer, cara, se você curte, vai lá e faz, cara, porque é uma experiência única. O do Ozzy Osbourne, eu não tinha condição de fazer, ou então eu até tinha condição financeira, mas eu achei que o valor estava muito alto e acabei não fazendo. Tem um amigo que fez, e cara, o cara curtiu muito, o Ozzy autografou, ele tem uma tatuagem do Ozzy na perna, o Ozzy autografou para ele, o cara ficou mega feliz, o Ozzy abraçou ele, tirou a foto, o cara ficou mega satisfeito. Então eu acho que no final das contas o que vale é a experiência, cara. Nem mesmo essas meninas aí que fizeram o Meet com o Justin Bieber, ou o pessoal que fez com a Avril Lavigne, cara, se a experiência valeu para você, se você achou, se você ficou satisfeito, beleza, cara, não importa o que ninguém fale. Tem muitos artistas aí, cara, que fazem Meet, que os caras são fenomenais, cara, que a gente tem que tirar o chapéu. O caso da Rihanna, da Lady Gaga, da Damon Lovato, são Meetings caros, mas que os caras te dão toda atenção ali, cara. Eu acho que é isso que importa, para o fã é isso que importa. Se você acha que vale a pena, cara, você está perto do teu ídolo ali, cara, você acha que vale a pena pagar aquele valor ali, para você estar com o cara, se você foi bem tratado, beleza, cara, vale a experiência. Então a minha opinião sobre o Meet é essa aí, as minhas experiências foram essas aí. Vou pedir para vocês deixarem nos comentários aí o que vocês pensam disso, se vocês já tiveram experiência de Meetings, para vocês contarem aí e compartilharem aí com a gente como é que foi essa experiência aí, beleza? Bom, galera, o vídeo de hoje é isso aí, espero que vocês tenham curtido o tema de hoje. Até o próximo, um abraço a todos, valeu, fui! Música Música